Seja bem-vindo ao episódio de número 2 dessa série Rumo ao Pau Antes da gente começar, se você não assistiu o primeiro episódio Vou deixar aqui em cima Assiste primeiro o primeiro episódio Vai fazer o que eu vou falar hoje, o que vai acontecer hoje Vai fazer muito mais sentido Vamos lá, o que tá pegando? Hoje é um dia... Ai gente, hoje é um dia complicado pra mim Vamos lá, atualizações O que aconteceu nesse meio tempo? Eu acho que o primeiro episódio deve ter saído há uns dois meses, mais ou menos Vamos lá, eu vou atualizar vocês O que aconteceu do primeiro episódio até a data de hoje Hoje é dia 7 de... isso Hoje é dia 7 do 7, meu Deus O portal do 7 do 7 Façam suas meditações, viu? No dia que eu gravei o primeiro episódio Se eu não me engano, na semana seguinte A gente já fez um outro ensaio Foram dois ensaios na sequência Esse ensaio, o último que nós tivemos Foi melhor do que o ensaio que eu gravei Não sei se eu... eu acho que eu devo ter gravado Eu vou colocar aqui algumas... algumas partes O ensaio foi melhor Principalmente pelo fato de não ter tido uma distância muito grande entre os ensaios Então, isso é uma coisa muito legal Quando você ensaia com uma frequência bacana Sei lá, uma vez por semana, pelo menos Você não perde com tanta rapidez As correções que foram feitas nos ensaios anteriores Porque tudo é uma construção, né? É o que eu sempre falo aqui pra vocês Não adianta eu ensaiar uma vez Esquecer tudo que foi me falado Que foi corrigido E voltar pro próximo ensaio zerado Não é assim Senão a gente não vai evoluir nunca, né? Então, quando esse espaçamento entre ensaios é menor Fica muito mais fácil de você colocar no corpo De você automatizar De você não errar as mesmas coisas, né? Muito mais inteligente quando a gente faz erros novos Né, Juliana? Enfim, tudo aqui na minha cabeça eu não fiz roteiro nenhum Então, continuando as atualizações Esse último mês, se você me acompanha lá no Instagram Eu comentei algumas vezes Que esse último mês Foi uma loucura Na minha rotina Porque Eu tava com obra lá em casa Informar algumas coisas que tinham Que precisavam melhorar lá em casa A reforma estava programada Pra três semanas No final das contas Ficamos em reforma Um total de Cinco semanas A gente sabe, né? Que reforma é uma coisa que sempre vai estender Além do que você tinha se programado Mas, enfim, é sempre uma surpresa, né? Isso atrapalhou a minha rotina Porque Não, tem gente lá em casa Não dava pra eu ficar ensaiando, por exemplo Até dava Mas, assim Às vezes só tinha eu lá em casa E aí o pessoal tava trabalhando Precisava de mim pra perguntar alguma coisa E assim, eu não estava confortável Então, acho que é isso Além de não ter conseguido o tempo Na real De ensaiar o quanto eu gostaria Mesmo que na meia ponta Mesmo que lá no meu cantinho Que é um cantinho Menor Falando em espaço físico Então, o que que acontece? Não façam isso Que eu estou fazendo Que é ficar Mais de um mês Mais de um mês Mais de um mês Sem ensaiar Sem Nem que seja fazer uma marcação Entendeu? Eu fiz uma marcação na cabeça Fiz, assisti o vídeo Vi o meu próprio vídeo Pra relembrar as coisas Que eu ainda tô errando E preciso melhorar Mas, assim Não coloquei no corpo O trabalho mental é importante? Esse trabalho de visualização é importante? Com certeza Inclusive, tem estudos que mostram, né? Cada vez mais A galera que estuda a mentalidade Que estuda comportamento humano Tem visto Que esse trabalho de visualização De mentalização De você se imaginar Fazendo o que precisa fazer Então, numa coreografia Se imaginar dançando Se você toca um instrumento Se imaginar tocando aquele instrumento Isso também é considerado um treino Porém, a gente não pode ficar só na mentalização Né? Conhecendo meu corpo Conhecendo Assim, né? Tudo que eu já passei Eu sei que esse ensaio de hoje Eu vou ter que dar uma forçada Eu vou ter que dar uma apertada em mim Pra poder estar Pelo menos no mesmo nível Que eu estava no último ensaio A gente vai ter altos baixos? Sempre vai ter altos baixos Sempre vai ter um ensaio Que é melhor que o outro Nunca vai ser uma constante A gente vai evoluindo uma constante Sempre melhorando Não, vai ter um dia Vai ter uma caca Vai ter uma bosta Eu vou me forçar a isso Entendeu? Porque a situação de não ensaiar E tudo mais Foi uma intercorrência Entre aspas Que assim Eu deveria ter me organizado Pra passar no corpo Pelo menos alguma vez Sabe? Eu vacilei Eu vacilei Eu vacilei Tá? Só que Parte boa Ainda temos tempo A gente Hoje é dia 7 de julho A apresentação Eu não lembro se eu falei Eu acho que não No primeiro episódio Nossa apresentação vai ser No final de setembro Aqui no ABC Inclusive Se você é do ABC Se você é dessa região E quer assistir Hoje é a gala da escola Em comemoração Se eu não me engano Aos 20 anos da escola Arte Momento É a escola da Jennifer Que foi minha aluna Do Balé Sem Lesão Ela é minha aluna Do Balé Sem Lesão Há, sei lá Uns 3 anos 4 anos Se não lembrar o certo E hoje a gente Tá com essa parceria Né? Eu dou aula De fortalecimento Na escola dela Faço aula de balé Junto com ela Ela é minha colega De sala E me chamou Pra poder participar Já que eu tô Ali envolvida Com as meninas Tô fazendo as aulas Enfim Então dia 29 de setembro Os ingressos Os ingressos Vão começar a ser vendidos Acho que na primeira semana De agosto E eles estão com dados Quem quiser participar Me manda uma mensagem aqui Me manda uma mensagem Lá no direct Do meu Instagram Que a gente combina Eu passo mais informações Beleza? Voltando Por que que eu falei No começo desse vídeo Que hoje tá um dia complicado Pra mim Porque a obra Se encerrou recentemente Então eu ainda tô Meio avoada Das coisas, sabe? E tô passando Por uma situação pontual Na minha vida pessoal Que não adianta, né? As coisas afetam O nosso trabalho Afeta a nossa vida pessoal Nossa vida pessoal Afeta o nosso trabalho E assim por dentro Não tem como a gente Isolar em caixinhas Nós somos uma pessoa só E não tem como Claro que eu, Juliana Sou assim Quando eu entro Na sala de balé Quando eu vou dar aula Eu consigo me desligar Dos meus problemas E eu adoro isso em mim Porque eu tenho essa capacidade Eu posso estar No fundo do poço Eu posso ter Diversos problemas Mas quando eu estou Na minha aula de balé Quando eu estou Dando aula Cara, eu consigo esquecer É surreal Gosto muito Não é nada grave Fique tranquilo Não é nada grave Mas assim Eu estou passando Por um período Meio complicado Na minha vida pessoal Então eu estou meio Vai ser bom Porque eu vou Conseguir me desligar Mas ao mesmo tempo Energeticamente Falando Eu estou mais Uma pra baixo Tá Mas faz parte Né Por que Faz parte Porque imagina só E se isso acontecer Também no dia da apresentação A gente tem que saber Lidar com isso Né A gente não pode contar Com a sorte A gente não pode contar Que no dia Da minha apresentação Eu vou estar Num dia ótimo Às vezes não E se acontecer alguma coisa A gente nunca sabe Ah Deixa eu contar Como que eu esqueci Dessa parte Ainda estou com Ó Por conta daquela Diagonal do final Né Eu ainda Eu vejo Nos vídeos Que eu estou Soltando demais O meu tronco Por isso que Está ficando difícil Tá Tem alguns ajustes De braço De tronco Até mesmo De posição Do corpo Na própria Movimentação Que eu preciso ajustar E que isso Sem sombra de dúvidas Vai melhorar A minha execução Mas eu não posso mentir E falar que Eu estou tranquila Porque eu não estou Aí conversando Com a Dê Sugeriu De Eu ensaiar Uma outra variação Que tem giro Também Mas é um giro É uma pirueta Que na versão Que nós estamos estudando Ela sai de quinta posição Mas dá tranquilamente Para adaptar E fazer Uma saída De quarta posição E isso Facilita Um nível Absurdo Um nível Grande Né Só que Obviamente Onus e bônus Nesta vida Essa outra variação Ela tem Uma parte Ali Uma outra Diagonal Uma Subida Descida Uma subida De diagonal Que é difícil Que não é fácil Que tem um Developé Que tem um Fuete Que tem um Piquê Para trás Cara Piquê Para trás Não deveria existir Cara É muito difícil Parece que não é difícil Mas ele é difícil Para você fazer Bem feito Com andeor Negocinho bonitinho Né Sem joelho dobrado Cara É difícil demais O que que aconteceu Vocês se lembram Eu estava em obra Que eu não consegui ensaiar A variação Que eu estou ensaiando Que sa Ensaiar A variação nova Ou seja Eu estudei Eu até marquei Essa variação Nova Mas Eu ainda estou com Não está uma coisa fluida Porque tem muito braço Diferente assim Como a variação atual Que eu estou estudando Tem braços Mas Como eu já ensai mais vezes Está mais fluido Estou errando menos Mas essa variação nova Vou colocar aqui Como variação nova É o mesmo balé Mas é uma outra variação Essa variação nova Ela é mais longa E ela tem mais braços diferentes Então O que que eu pretendo fazer hoje Eu sempre A gente ensaia Com todo mundo O grupo todo E eu sempre fico mais um pouquinho Para passar pelo menos Mais duas vezes sozinha Eu não sei se eu comentei isso No outro vídeo Assim Até para valer a minha viagem Né Que é uma viagem Então eu ensaio mais umas duas vezes Sozinha ali Para poder fazer valer E tudo mais Até porque eu não ensaio Durante a semana E no espaço Quando o ensaio oficial Acabar E eu passar sozinha Eu vou ver se eu consigo Fazer alguns trechos Da variação Os trechos que eu acho Mais difíceis Na ponta Que eu marquei E na minha ponta Eu fiquei Eita Isso aqui na ponta Deve ser um negócio Complecado Quero testar Para ver o que Que vai rolar O que vai acontecer O que a gente Combinou Vamos ensaiar as duas O que ficar mais seguro O que parecer mais viável A gente vai colocar No palco Entendeu? E eu acho Essa é uma escolha Acertada Assim Uma coisa interessante Porque você está lá Você pode ensaiar duas E ver o que faz mais sentido O que você se sente Mais segura Dançando Aquela coisa toda Eu acho que isso é Se tem a possibilidade Interessante Vamos ver Como será O que eu acho Sem ter Ensaiado Cara É uma troca Que está bem ali Porque na variação atual A única coisa Que eu estou com medo É a diagonal final De giros Todo o resto Precisa melhorar? Obviamente que precisa Mas eu estou Eu sei que são ajustes Que eu vou dar conta Que eu preciso só praticar Que eu preciso ensaiar Entendeu? Agora A outra variação Ela tem mais Partezinhas Complicadas Eu realmente Não sei O que vai ser Disso O que vocês acham? Está ficando fácil De acertar Que balé que é Dicas Não é um balé Desconhecido É um balé Bastante dançado É um balé Que o Trocadeiro de Monte Carlo Dança também Se você não conhece Esta companhia Cara Você precisa assistir Coloca no Youtube Balé Trocadeiro de Monte Carlo São homens Vestidos De mulheres Que dançam Nas pontas E que fazem tudo Tem Tem os meninos Que fazem o papel De homens Lá também Fazem o papel masculino Ou seja Eles fazem tudo lá Então tem o papel feminino Tem o papel masculino E tem uma pitada De humor Não é só o dançar Interpretar Não Eles tem uns toques Opa aqui não Eles tem uns toques De humor Muito 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 Legais Eu assisti Cara As pessoas não respeitam A preferência era minha O cara passou reto Se eu não estou prestando atenção Já ia bater o carro Eu assisti O Trocadeiro de Monte Carlo Já tem Sei lá Uns 20 anos Isso é exagero Quando eles vieram Para o Brasil Eles vieram recentemente Não faz o que Uns dois anos Talvez Eles vieram recentemente Dançaram no Bradesco Mas Eu assisti Quando eles vieram Lá 2000 2000 e pouquinho E eles dançaram No Municipal de São Paulo Aí Obviamente A gente fica lá atrás Fica lá atrás Mas assim Mesmo assim Foi uma experiência Incrível Eu adorei Eu já conhecia Já tinha assistido Antes Pelo Youtube Né Mas Não se compara Foi incrível Meus pais foram Também Meus pais também Adoraram Acharam muito divertido Muito engraçado Mas assim Tem muitas piadinhas Tem muitas inserções De humor Que Só vão aqui E a do balé Vai entender Quem não entende Não pega 100% Da piada Sabe Eu acho que Isso que deixa Tão engraçado Tão engraçado Tão engraçado Vem E assim ficou pronto. 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 E aí 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 A primeira parte Quando eu pego ela sozinha Eu consigo fazer Então Passou o ensaio Eu quero treinar Só aquela parte Sem pegar a continuidade Da própria coreografia Eu consigo fazer Faço os três chinês Quando eu vou pegar A segunda parte Que eu já tô Tonta Eu fico um pouco atrapalhada Eu acho que com o ensaio Vai melhorar um pouco Mas é uma coisa que ainda Eu tô ficando com o pé atrás Então o que a gente combinou De não ensaiar A outra variação Ah, eu falei pra vocês que eu ia testar, né Eu não gravei essa parte Eu testei as partes que eu falei Da variação nova Tem um developer com fuete O fuete, né, não fuete o taran Então um developer e fuete Pra arabesque Eu achei que ia ser mais difícil E eu consegui fazer com uma certa facilidade Falei, bom, legal Aquele piquezinho pra trás ainda Ficou meio estranho As piruetas Acho que se treinar Ficaria melhor, mas Pirueta de quinta Ainda é mais ok Do que o fuete Da variação antiga, enfim Aí a gente resolveu o seguinte Que pra apresentação Como não é festival A gente vai fazer uma adaptação Nessa... Uma adaptação considerável Nessa última parte Por quê? Porque é uma apresentação da escola A Jennifer deixou bem claro E é uma coisa que realmente Eu concordo Enfim, também acredito nisso Se a gente vai levar uma coreografia Pra festival A gente não pode fazer tantas mudanças Da variação original E quando faz essas trocas Essas adaptações Elas precisam estar muito bem encaixadas Precisa ter uma semelhança Com o passo original Inclusive, eu falei um pouco sobre isso Em um vídeo recente Que eu gravei Eu vou deixar ele aqui em cima Onde eu falo das experiências Como jurada Foi a primeira vez Que eu fui jurada Em um festival de dança E eu comentei As minhas percepções Como que foi Falo um pouco disso também Né? Dessa importância De você prestar atenção Nas adaptações Que você vai fazer Nos estilos E enfim Tudo mais O que a gente vai treinar Além do original Obviamente Porque assim A gente não pode Desistir Ainda tem tempo Pra ensaiar Pra ajustar Como eu falei Mais cedo nesse vídeo Eu repeti isso Pra Jennifer Falei dos pontos Que eu encontrei No vídeo Que eu sei Que eu preciso melhorar E que esse ajuste Vai melhorar a execução Mas a gente já tem Um plano B De adaptação Apesar de continuar Sendo uma sequência De giros Então a gente vai trocar Por Andedã Eu não sei se eu gravei Essa parte Eu vou colocar aqui Se eu gravei Mas a variação ficou Dupla Andedã Uma Andeor E Chenê Acho que três chineses De novo Aí repete Dupla Andedã Andeor Pequinha Andeor Simples Chenê, Chenê, Chenê E esse Chenê Vai ainda pra fazer Suteni 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 Andedã Ficaria legal também E pra mim Eu sinto que o Suteni Ele encaixa melhor Do que o Chenê Direto Então a gente vai testar Essas duas Versões Essas duas Finalizações Da variação Já me deixa Mais tranquila De ter essa Essa adaptação E foi o que eu falei Me deixa mais tranquila Também Porque Todo o resto Tá Muito bonitinho Eu estou Segura Em fazer Tá bem feito Claro que pode melhorar Dá pra ajustar Ainda umas passagens Que meu pé Ele Se eu não prestar Muita atenção Eu passo o pé Andedãzão E vai que vai Não pode Não tem uns ajustes De limpeza E tudo mais Mas assim São detalhes Que não tem como São detalhes Que assim É ensaio 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 Não tem muito Pra onde a gente fugir Mas eu saí Mais aliviada Do ensaio de hoje Falta A gente tá Sete de julho Agosto Setembro A gente tem um pouco mais A gente tem um pouco mais De dois meses Não são muitos ensaios Considerando Que eu vou ensaiar Uma vez por semana Que eu pretendo Aumentar um pouquinho Essa frequência Pelo menos No mês que vem Agosto Eu tenho que aumentar Mas Um pouco mais De dois meses A gente tem Quatro Oito Sei lá Dez semanas Dez ensaios É É pouca coisa Me organizar aqui Porque se eu não for Ensaiar Lá na escola Eu preciso ensaiar Lá no meu cantinho Dar um jeito Ensaiar no meu cantinho Com pontas Porque a gente passou A primeira Eu até prefiro Sabia? Porque é uma forma De ajudar No aquecimento do corpo A trazer atenção Pro ensaio A primeira vez A gente passou Na meia ponta Tá chuchuzinho Tudo Até Na diagonal Na meia ponta Meu amigo Vai que vai Tá 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 bem legal Sabe? E olha que eu sou exigente Eu sou bastante exigente Mas tá bem legal E aí colocou Ponta Então Se você É uma bailarina Adulta Que coloca a ponta Parece que esquece De tudo Parece que Tudo fica sujo Parece que você nunca Vez balé na vida Faz parte Tá? Faz parte Você não é a única Bailarina Que Que percebe isso Que sente isso Tá? É relativamente Normal Porque O nível de dificuldade Quando a gente coloca A sapatilha de ponta Ele aumenta Né? O nosso eixo muda A gente tem que fazer Mais força Pra poder fazer Os exercícios Então é natural Né? E é essa que é A graça do balé É a gente Trabalhar É a gente Se desenvolver É a gente Evoluir Pra que Nas pontas Meia ponta E ponta Fique A mínima Diferença Possível Ou a diferença Menos Perceptível Possível Né? Ah! Eu fiquei sabendo Hoje Olha só Fiquei sabendo Hoje Que nós teremos Até uma Sessão De fotos E eu Acharal Eu tenho Poucas fotos Recentes Né? Porque Nas últimas Apresentações Ai gente Vocês vão Rir da minha cara Agora Nas últimas Apresentações Eu deixei passar A data De escolha De foto Eu nem sei Se eu consigo Comprar Porque já faz um tempo Sabe? Eu não sei se a pessoa Fica com o arquivo Da foto Enfim Faz parte Né? Melhorar Esse meu jeito De Ah! Depois eu vejo Depois eu vejo Procrastinador Né? Eu acho que eu já trouxe isso Em alguns vídeos Eu tenho um lado Melhorei demais Mas eu tenho um lado Que pra algumas coisas Ainda Falar Ah! Não Sabe quando a coisa Não é importante E aí você vai deixando E aí tem uma hora Que você fala assim Tá! Eu não tenho mais foto Recente De balé De pose Pra postar Pra... Enfim Porque Eu preciso dessas fotos Né? Eu faço Criação de conteúdo Então Isso me faz E aí a gente vai ter Eu quero ver Se eu gravo também A gente não tem A data exata ainda Vai demorar um pouquinho Vai ser mais próximo Da apresentação Mas eu fiquei feliz Fiquei animada Já quero Colocar uma técnica Que eu tenho Em prática Pesquisar antes Fotos Que você acha bonita Fotos Que você acha Que tem uma pose legal Que você gostaria De replicar Essa é uma boa Uma boa Técnica, tá? De você fazer Uma espécie De uma curadoria De poses De fotos Pra que você não Chegue na hora Porque eu sou assim Chega na hora Você já tá Desconfortável Porque tem gente Te olhando Ou porque Uma pessoa Tá te fotografando Eu me sinto Bem desconfortável Não é confortável Eu não sou do perfil Que gosta De aparecer E tudo mais Apesar de gravar vídeo Apesar de dar online Apesar de tudo Né? Eu não tenho esse perfil Ah, vamos lá E é isso aí Não Aí é legal Fazer essa curadoria Porque Quando chegar lá na hora Você já tem Mais ou menos Uma ideia Das fotos Que você gosta Das poses Que você gostaria De fazer Você economiza Tempo Energia E tem um resultado Próximo Do que você gostaria Porque se você não sabe Tipo Nenhuma pose Se você não pesquisou antes Às vezes você faz A pose lá na hora Faz Uma foto E na sua cabeça Você tem uma imagem Só que A foto Às vezes Não vai corresponder À mesma imagem Que você tem Na sua cabeça Entendeu? E isso Não é raro De acontecer Se eu não mostrar O processo Pelo menos Eu vou mostrar Como está A minha pasta final Para vocês Em algum desses episódios Beleza? Vocês gostariam de ver? Eu já tenho uma pastinha Sabia? Tenho uma pastinha Por quê? Eu fiz uma aula Para as minhas alunas Inclusive Para quem é minha aluna Do Finalmente Pairarina Essa aula está disponível Lá para vocês Viu? Está na parte De aulas extras O título da aula É como encontrar A sua pose Ou uma boa pose Bailarinística Ou como tirar fotos Bailarinísticas É alguma coisa assim Então se você é minha aluna Vai lá na aba extra Que você vai encontrar Essa aula Eu dou Todas as dicas Eu dou Essa dica De Fazer uma curadoria De fazer uma pesquisa Antes Mas tem outras Dicas Tá? Quais são as poses Que favorecem Cada grupo De pessoas O que você precisa Prestar atenção Na hora de uma foto Para não ficar Uma foto feia O que você precisa Ter um olhar Mais clínico Mais crítico No momento das fotos Se você ainda não é minha aluna Balésemlesão.com.br Para você Acessar Não nessa aula Mas Todo o conteúdo Que eu tenho Lá dentro Do Filamento de Bailarina Que é o meu curso De balé Online É um curso Para todo mundo Inclusive Tá? Se é uma pessoa Iniciante Se é uma pessoa Que está fazendo Aula há algum tempo Ou há bastante tempo É um conteúdo É uma metodologia Que Qualquer bailarina Adulta Vai se beneficiar Tem aula de balé Tem aula tutorial Onde eu explico os passos Tem aula de fortalecimento Tem aula de flexibilidade Tem essas aulas extras De um conteúdo Um pouco mais teórico Onde, por exemplo Entra essa aula das fotos Enfim Tem Assim Não dá para falar tudo Porque é realmente Muita coisa Muita coisa E tá uma neblina Roma Minha casa Gente Eu acho que é por isso Que Pode ser por isso Que estava trânsito Porque assim Eu estou vindo por fora Em vez de vir Por dentro Né? Cortando No caminho mais curto Eu fiz isso aqui Eu estou aqui E dei a volta E estou vindo Né? Estou no outro caminho E Cara Estou entrando agora Numa nuvem de neblina Muito louca Deve ser por isso Ah, dá para ver Olha como ficou branco Tudo branco Do nada Estava mó solzão Vou até tirar o óculos Estava mó solzão Ah, o que? Dez minutos atrás E agora eu entrei Num breu De neblina E são Que horas são? Cinco e pouquinho Cinco e quinze Cinco e dez É Aqui em São Paulo Londres Não dá para brincar Não Não dá para brincar Esse foi o nosso episódio Dois Da série Rumo ao palco Vamos lá Que ainda vai ter Mais episódios Vai ter o desfecho Da minha diagonal Da minha variação Vai ter muita coisa ainda Águas irão rolar Nessa série Se você gostou Deixa o seu comentário Que eu não sabia O que você está achando Dessa série Se você gostou Também deixa o seu curtir E a gente se vê Num próximo episódio Tchau